O que são degenerações periféricas da retina? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista e especialista em retina. Hoje vamos conversar sobre esta alteração bastante comum da retina, que são as degenerações periféricas. Existem vários tipos de degeneração, como por exemplo a degeneração microcística, que são espécies de bolinhas que se formam na periferia da retina por causa de uma separação entre as camadas retinianas. A degeneração látice e a degeneração snail track, que são muito comuns em pacientes que têm miopias altas e que podem levar até uma predisposição ao descolamento de retina. E também degenerações bastante benignas, como por exemplo a paving stone, que até causam uma grande alteração no pigmento do fundo do olho, mas que na prática não trazem mal nenhum ao paciente. Como a maioria das degenerações acaba não causando nenhum sintoma, o mais comum é o paciente ter este diagnóstico em uma consulta de rotina, ou seja, ele vai ao oftalmologista para fazer uma revisão, e no exame de fundo de olho, geralmente no exame de fundo de olho com a pupila dilatada, que é o mapeamento de retina, o oftalmologista acaba percebendo que existem algumas alterações na periferia da retina. Como eu disse anteriormente, existem vários tipos de degeneração e a grande maioria não causa mal nenhum ao paciente. Mas eu gostaria de destacar dois tipos, que são a degeneração látice e a snail track, pois em alguns casos, quando o paciente apresenta este tipo de degeneração, é interessante fazer a realização da fotocoagulação a laser para prevenir um descolamento de retina. Então, estes dois tipos de degeneração, na realidade, além de ser uma espécie de afinamento na retina, ou seja, uma área onde a retina é mais frágil, também causam uma alteração da interface vítreo-retiniana. Ou seja, neste tipo de degeneração, geralmente o vítreo, que é a nossa gelatina interna do olho, é muito mais aderida à retina. E em situações onde acontece o descolamento do vítreo, este vítreo acaba tracionando a área da degeneração e pode levar a uma ruptura retiniana. E a partir desta ruptura, pode então ocorrer o descolamento da retina. A indicação ou não de laser para as degenerações periféricas da retina, na realidade, é um assunto bastante polêmico. Existem vários estudos ao longo de anos que, na realidade, indicam a realização de laser apenas em casos bem particulares. Mas na prática do dia a dia, muitos pacientes que apresentam este tipo de degeneração acabam tendo indicada a fotocoagulação a laser. E em alguns casos específicos, realmente é muito importante esta realização do laser, principalmente em pacientes que têm miopias muito altas, chamadas de miopias patológicas, ou seja, miopia acima de 6 graus. Pacientes que têm história de descolamento de retina no outro olho, ou então história familiar de descolamento de retina. E também pacientes que estão tendo sintomas de descolamento do vítreo, ou seja, sintomas como, por exemplo, as moscas volantes, ou então fotopsias, que são espécies de flechezinhos no canto da visão. E em alguns casos, mesmo quando o paciente não tem sintoma e talvez não tenha outros fatores de risco, se esta degeneração estiver tão afinada que estiver apresentando alguma ruptura ou algum buraco atrófico, também talvez seja realmente interessante realizar esta profilaxia, ou seja, esta prevenção do descolamento de retina com a aplicação do laser. Mas lembrando que do ponto de vista científico, há alguns estudos que mostram que se o paciente não tem nenhum fator de risco e nenhum sintoma, talvez a aplicação de laser não seja necessária. O ideal é que se você tiver este diagnóstico, você converse bastante com o seu médico e chegue em a melhor decisão. Lembrando que a aplicação do laser é um procedimento não invasivo e que praticamente não envolve nenhum risco, por isso que talvez muitas vezes, mesmo havendo dúvida, é melhor fazer a aplicação do laser e prevenir um possível descolamento de retina do que ficar apenas observando e ver o que vai acontecer. Se você tiver mais alguma dúvida, sinta-se à vontade para escrever nos comentários. Agradeço a todos que assistiram, se você gostou, deixe o like, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo aqui no canal Retina e Vitria.